Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Cunha e se você quer aprender mais sobre o treinamento de futebol inserido dentro desse modelo sistêmico, esse modelo mais moderno de treinamento, seja os aspectos técnicos, táticos e físicos, a FC Futebol lança mais um curso, que é o curso de treinamento de futebol dentro do modelo sistêmico, nele você vai ter todos esses aspectos incluídos e vai aprender o que fazer e como fazer um treinamento de futebol mais moderno, onde você pode desenvolver o seu atleta como um todo. Entre no site e veja as informações mais detalhadas sobre o evento. Olá pessoal, dia 18 de junho, estarei ministrando um curso com meu amigo Fábio Cunha, falarei sobre fisiologia, preparação física e controle da carga do futebol. Aproveite, venham aprimorar seus conhecimentos, faça a parte dessa, dia 18 de junho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí